É isso aí galera, São Paulo paraquedismo, hoje sabadão, estamos aqui com a Michelle, essa malucona, veio aqui para se jogar em um avião. E aí mulher, está preparada para essa aventura? Adrenalina mil. De quem foi sair daí a maluca? Minha. A sua? Minha. Quem está contigo aí te acompanhando? Amiga Liliana, Liliana, André, Edson, uma turmona. E aí, qual que é a expectativa? Uma queda maravilhosa. É isso aí, teremos então. Amém. É isso aí mulher, seja bem-vinda a São Paulo paraquedismo, bora lá se divertir, está toda equipada e pronta para curtir a aventura. Valeu. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí, mulher, bora. E aí, menino, tudo bem? Eu não tô sentindo mais nada. Curtiram o passeio? Tô. Viu o visual? É lindo, né? Maravilha. Viu, dá uma olhada aqui, ó. Seis mil pés, metade do caminho, beleza? Vamos subir o dobro ainda. Próxima vez que eu ligar essa câmera, vou estar lá naquela porta esperando, beleza? Meu Deus, filha. Viu, sorria, aproveita o salto e viva-se. Obrigada. Valeu, obrigado. A cara daqui daqui. Se inscreva no canal. 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 Está toda amarradona. A ideia foi de quem da aventura de hoje? Olha, a ideia foi minha, mas a Liliana ajudou a acontecer. Eu estou indo com a mais corajosa, então. Eu sou o Brisa. Vou levar a Michelle e saltar de paraquedas na São Paulo para que dizem. Entendeu o treinamento? Entendi, espero fazer tudo. Bora para cima. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fantástico, Marisola, você é o cara. Parabéns pelo salto, foi o primeiro dela, quase 4 mil metros, 200 por hora. Valeu, show. Valeu. Valeu. Valeu.